Esse é o Ancapsul, e vamos falar sobre o marco do saneamento que foi enterrado pelo Lula neste momento. Muito triste isso, um esforço enorme de toda a sociedade brasileira para provar o marco de saneamento que vai levar, que está levando investimento para o saneamento de vários municípios pobres, e o Lula jogou tudo pelo ralo, jogou tudo no esgoto, por quê? Para ajudar os companheiros sindicalistas das empresas estatais de saneamento básico que não conseguem fazer nada direito, que só fazem merda, que não têm capacidade de investimento, mas que agora vão poder continuar funcionando no Brasil. Vamos entender esse assunto, o absurdo que é essa decisão do Lula de acabar com o marco do saneamento. Essa notícia foi sugerida por Peter, com certa minha TV, quero ver JN, Gabigol tem menos gol que Alisson na Europa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, uma das coisas positivas que Bolsonaro conseguiu durante o governo dele foi justamente aprovar o marco do saneamento. Qual é o problema do saneamento no Brasil? Você tem, primeiro, muita coisa a ser feita. Muitas cidades no Brasil não têm saneamento básico. Isso requer uma enorme quantidade de investimento. Mas como é que estava sendo feito o saneamento no Brasil? A maior parte dos estados e alguns municípios criaram estatais de saneamento. E essas estatais, como toda estatal, rapidamente se torna ineficiente. Elas só querem atender os municípios mais ricos, só querem fazer o filé mignon daquele estado. Acabam deixando de atender os municípios mais pobres. Por quê? Porque não tem dinheiro para investir. Lembra, uma estatal de saneamento precisa de dinheiro para investir e esse dinheiro tem que vir de quem é dono da empresa, que no caso é o próprio estado. O estado nunca tem dinheiro para nada. Então acaba não investindo em saneamento. E aí você fica nesse eterno jogo de empurra em que os municípios mais pobres não são atendidos porque não tem dinheiro para investir no saneamento ali. Então, esse é o porém. O marco do saneamento acabou com essa história de que forma? Abrindo a licitação de forma econômica entre empresas estatais e empresas privadas. Então, não é que o marco do saneamento proibia as empresas estatais de prestar o serviço. É que o marco do saneamento exigia que as empresas estatais disputassem em igualdade de condição com as empresas privadas para prestar o saneamento. E aí o que acontece? Nenhuma empresa estatal consegue ganhar nada porque as empresas estatais são absurdamente relapsas. Como toda empresa estatal, ela só vive para alimentar, para pagar salário para a galera que trabalha lá, para os funça público que trabalha lá. Só vive para isso. É só para gerar privilégio para quem trabalha dentro da própria empresa. Não é para prestar o serviço para o exterior. Não é para prestar o serviço para o cliente final. Então, empresa estatal nenhuma estava conseguindo ganhar essas licitações. E aí, qual é o problema dessa história toda? Um monte de gente ia ser demitida porque empresas como essas estatais que estão por aí não iam ter contrato com os municípios. Como é que elas iriam justificar a sua existência se elas não têm contrato nenhum com ninguém? Não é mesmo? Então, no final das contas, esse era o problema todo do ponto de vista do sindicalista, do ponto de vista do pelego público ali, do funcionário público lá. Ele quer continuar recebendo. E daí, por isso, o Lula destruiu o marco do saneamento. Mas olha só, o marco do saneamento tinha várias coisas excelentes. Por exemplo, a exigência da universalização da saúde até 2033. Ou seja, essas empresas privadas, quando elas ganhavam a concessão, elas tinham a obrigação de, primeiro, demonstrar que tinham capacidade de investir tinham que ter feito isso até 2021, que tinham a capacidade de investir para universalizar esse acesso ao saneamento básico. E mais do que isso, os blocos de cidades eram divididos entre cidades que têm muita demanda, então cidades grandes, em que você investe um pouquinho e já tem muita receita, porque você vai atender muitas casas. e aí é fácil, digamos, o filé mignon do mercado, a parte melhor do mercado. Mas junto com esses blocos, as empresas tinham também que receber blocos menores, com cidades pequenas, cidades longe, e a obrigação era atender todas essas cidades. Então, a empresa privada, ela, para ganhar a concessão, digamos, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, que tem um monte de cliente com alta taxa de renda e coisa e tal, que paga bem e coisa e tal, ela também tem que atender, sei lá, o interior do Rio de Janeiro, um monte de cidadezinha do Rio de Janeiro. Foi assim que foi a privatização da CEDAI aqui no Rio, por exemplo. Aqui onde eu moro atualmente é a Águas do Rio, que ela atende a zona sul do Rio de Janeiro, mas também um monte de cidade do interior do Rio, justamente para equilibrar essas coisas. Uma área em que ela ganha muito dinheiro e atende outra área menor no interior que teria dificuldade. E ela tem a obrigação de até 2033 de universalizar o aporte a esses municípios. Repara, olha só o que o Lula fez. Ele falou que só fez umas pequenas mudanças na lei. Mas você vai ver que as mudanças que ele fez foi exatamente acabar completamente com a lei. A primeira mudança que ele fez foi acabar com a necessidade de licitação. Ou seja, a empresa estatal já presta serviço para aquele município, o estatal é do estado ali. Ela vai continuar prestando do mesmo jeito, não precisa fazer licitação mais com a empresa privada. E por que isso é ruim? Porque para fazer licitação, a empresa estatal tinha que se comprometer a cobrar no máximo tanto, a atender no máximo tal coisa. Como agora não tem licitação mais, ela não precisa se comprometer com nada. Ela pode continuar atuando onde ela já atua mesmo, não comprovar rendimento de nada. E não é só isso, não. Olha só o que mais ele colocou aqui. O governo também prorrogou para dezembro de 2025 os prazos para as empresas estatais comprovarem que são capazes de fazer investimento no setor. O prazo iria até 2021, mas várias empresas não entregaram documento dentro do limite previsto. Ou seja, essas empresas estatais, elas não têm capacidade de investimento. Não precisa, não adianta prorrogar o prazo. Elas não têm capacidade de investimento, porque quem bota dinheiro nessas empresas é o próprio governo. Os governos são todos quebrados. Era justamente por isso, jogar para a iniciativa privada, essa que era a vantagem, tirar dessas empresas estatais ineficientes que elas não vão atender mesmo, elas vão querer continuar atuando naquela região que elas já atuam, para manter os funcionários que elas já têm, aquela galera que ganha bem pra caramba, trabalhando mal pra cacete. Enfim, ou seja, jogou lá para 2025 o prazo para as empresas provarem que têm dinheiro. Então empurrou com a barriga. Além disso, ela diz que isso aqui pode parecer bom, mas não, é ruim. Ela fala que o marco legal limitava 25% a participação de parcerias público-privadas. Ou seja, parceria público-privada só podia fazer 25%. Por que isso? Porque o interesse é justamente que o controle fosse privado, que fossem as empresas privadas investindo nesse negócio. Agora não, pode ser até 100% parceria público-privada. Isso é bom? Não, não é bom, porque aí fica tudo na mão do Estado. O Estado não tem dinheiro, o Estado vai querer manter a coisa do mesmo jeito que já vinha antes. Aqui, outra alteração prorrogou para dezembro de 2025 o prazo para regionalização do serviço do saneamento. Ou seja, o marco legal estabeleceu que fossem criados blocos regionais formados por municípios mais rentáveis, ou seja, os grandes centros urbanos, onde dá para essas empresas ganharem muito dinheiro, junto com cidades menores, para garantir que elas iam investir nessas cidades menores. Então, agora não precisa mais disso. jogou para 2025. Ou seja, essas empresas estatais, ou seja, essas empresas estatais vão ficar com mais dois anos para atrasar a vida do saneamento básico de toda a população brasileira, porque, e olha só, vai empurrar para mais dois anos, porque vocês sabem, vai chegar lá em 2025, você acha que as empresas estatais vão fazer isso daqui, de fazer a quebra dos municípios, de se capitalizar para investir? É lógico que não, o Estado não tem dinheiro. Isso aqui é exclusivamente para ajudar os coleguinhas sindicalistas de funcionário público dessas empresas estatais de saneamento, que não servem para porcaria nenhuma, que fazem um trabalho porco para cacete, ganham muito melhor que na iniciativa privada, ou seja, a ideia do Lula aqui foi ajudar os amiguinhos sindicalistas dele no Nordeste. E com isso, atrasar o saneamento, que é um negócio tão importante no Brasil. O saneamento explodiu no Brasil nos três anos que estava valendo o marco do saneamento. Agora vai ter um baque. Por quê? Porque muita empresa estrangeira que investiu nesse negócio vai se sentir queimada nessa história, porque agora vai ter concorrência desleal de estatal. A estatal vai lá e ganha a coisa só por ser estatal. Não tem mais a licitação que o pessoal iria investir nisso daí. Então, é mais aquele caso que eu falo de vocês de quebra de contrato. E o pior da história, o pior de tudo dessa história, ele fez isso por medida provisória. O que quer dizer isso? Pode ser até que o Congresso depois pegue essa medida provisória e quebre ela. eu falo, não, essa medida provisória não vale. O Congresso aprovou o marco do saneamento, o marco do saneamento tem que ser respeitado. Mas aí, o que vai acontecer agora? Durante a medida provisória, está valendo esse terço da medida provisória. Vão correr um monte de estados lá no norte, no nordeste, o interior do nordeste, que é cheio de empresa estatal desse tipo de coisa, que não faz nada, não consegue investir em nada, mas tem um monte de gente ganhando dinheiro dentro da empresa. Um monte de município vai correr para assinar contrato agora. E aí, quando o Congresso derrubar a medida provisória, o que eles vão falar? Ah, não, mas a gente já assinou o contrato agora por 30 anos. Agora tem que ser a empresa estatal por 30 anos atendendo nessa região aqui, mesmo que não tenha comprovado capacidade de investimento, mesmo que seja só o filé ali do saneamento, só a melhor parte do saneamento, não vai incluir cidades menores na obrigação daquela empresa. Ou seja, ele conseguiu simplesmente jogar fora toda a lógica do marco do saneamento, trazendo de novo para empresas estatais esse serviço. E pior, empresas que eles sabem que não vão ter dinheiro para fazer isso, eles não têm dinheiro para investir no saneamento, é por isso que era a ideia de trazer empresas privadas para fazer história. Trouxe só ajuda quem? Funcionário público de empresa estatal de saneamento. E, em troca disso, sacaneia de novo, principalmente os mais pobres. Lembra quando o Lula falou que o governo dele vai pensar nos mais pobres? Não, meu amigo, está pensando nos funcionários públicos das empresas de saneamento, os mais pobres que se foda, o Lula não está nem aí para pobre. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto